Parece até que as pessoas ficam hipnotizadas. Não pode ter uma brechinha ou vai sem brechinha mesmo para pegar o celular enquanto deveriam estar prestando atenção no trânsito. Para não ser assim, só se o aparelho estiver bem escondido. Agora está no bolso. Desde enquanto dá uma escapulida, mas agora não estou usando. A pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que 19,5% da população das capitais brasileiras afirma que usa o celular enquanto dirige. Mas aí a gente se pergunta, e o restante dos entrevistados? Com certeza muita gente omitiu uma informação. Que cá entre nós, que atire o primeiro celular, quem nunca sentiu a coceirinha na mão de pegar o aparelho, enquanto na verdade deveria estar com as duas mãos no volante. A gente está dirigindo no automático, já dirige no automático, sem saber o que está fazendo. E quando pega o celular é pior ainda. Em números percentuais, a pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que a cada 5 brasileiros, um dirige ou pilota enquanto usa o celular. Um risco que realmente muita gente não se dá conta. Pode ser comparado a estar bêbado. E aí, só tendo muita sorte para não sofrer acidente. Eu quase bati na motoqueira ontem por causa disso. Ela estava digitando. Em Goiânia, a imprudência é maior porque a fiscalização é pouca, segundo o especialista. Só no Parque Vaca Brava, Rua 10 e agora aeroporto. Lugares de vídeo monitoramento. Em outras capitais que muita gente perde a carteira, a situação é diferente. São Paulo, Curitiba, as pessoas já têm medo de não estar nos falando do celular. As pessoas, porque muita gente, logo que você encontra alguém, pô, estou sem a carteira, estou andando de pé, estou andando de ônibus, porque a minha carteira está presa por causa do celular. As pessoas vão aprendendo. É um vício que a gente está aprendendo, que as pessoas estão pegando, que é negativo. A multa, para quem é flagrado, é de quase 300 reais e 7 pontos na carteira. Mas a curiosidade de ver a mensagem ou atender a ligação na hora, faz a gente contar com a sorte. Usa o GPS assim que não vai ter problema. Então usa no Bluetooth aqui, você pode até falar, mas não é bom, mas é menos ruim. O jeito é tirar a tentação de perto, em nome da segurança. Não é não, Neidiane? Eu sempre deixo o meu aqui, para não correr o risco de eu pegar. Porque sempre nesse horário eu estou indo para o trabalho, então eu já deixo ele aqui. E colocar mais perto? Usa.